Música Governo se sob o uma cirana B, comunidade Hari, B, Ciclio Estrada, Nining, Hahu, Husi, Terminal Becora, Tohera. E a fulangira cliubá, guarda leu se autoridade município dele, serviço amuto com autoridade local, posto administrativo Cristo Rei, e a fulangira cliubá, guarda leu se autoridade município dele, e toda a unidade comum, guarda leu se autoridade município dele, então c�� tem baromi. Qu encouragingições internas, começando com a errada, temos Paísa, que ganhou paraito até o conto de 개도s, então temos presidência, preparação para melhor, vamos fazer para o bol daddy, nós temos a��-l Statesuba, O governo e o Ministério das Obras Públicas é o que está na estrada do Terminal Becora-Tohera. Abraão, Amraão, XMN.